É só pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida se passar Era nossa assim nadar na ponta a mão E o combinado era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer que não tem de desejo você Mas que se vale tão leite é fadado a ser entender E se o amor acabou, por que não acabece Queria te olhar e dizer que não tem de desejo você Mas que se vale tão leite é fadado a ser entender E se o amor acabou, por que não tem de desejo você E se o amor acabou, por que não tem de desejo você Foi melhor pra nossa vida se passar Foi melhor pra nossa vida se passar E era nossa assim nadar na contramão E o combinado era a gente se esquecer Eu queria te olhar e dizer Que não tenho desejo de você Mas quem se envolve com este É fadado, vai se arrepender E seu amor acabou Porque não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Dizer que seu amor não pudesse em amar Pois era pra você, você que não Se for recarindo a saudade, sei lá Mas tem a maçura, tem quem evitar Queria ver de novo, sei que não vai voltar Mas a gente sabe que não vai voltar Dizer que seu amor não pudesse em amar Pois era pra você dizer Que não, 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 não Não, 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 não Deixa Deus pra você, você que não Essa pode ser Essa pode ser a cultura do seu coração